Nós fornecemos o dia 14 de agosto nossa primeira oferta. E uma das coisas importantes que eu tenho para falar é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar um extremo cuidado, mas é uma diversidade genética assombrosa que faz a população brasileira provavelmente um dos grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Com todo respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque é um grande problema dos coronavírus, a gente tem intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento de dizer que a gente tem qualquer vacina que poderia estar realizadamente no que a gente chama de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, a gente precisaria, a minha sugestão, até com ninguém, uma mensagem para o executivo, em qualquer cara, para o Weitraub, para o Arthur, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... Eu não vou fazer parte desse grupo, eu sou especialista, mas eu gostaria de ajudar o executivo que eles vão montar porque chegam de um borde. Então, se fosse um shadow cabinet, eles não precisam ser expostos a ocularidades. A coisa estava assim, eu ouvi o autosfazer dele, porque ele já andava no baixo, né? Professores da Rússia não querem tomar a escutinite. E eu conversei também aqui com o presidente da Anvisa, com o governante Barra, médico, da Anvisa. O projeto foi comprovado na Câmara, eu ventei aqui um dispositivo. Resumindo, o que foi inventado é que ela derrubou um objeto de coisa. Determinava ali, Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o coronavírus, a Anvisa tinha 72 anos para liberar. Se não liberasse, estava a aprovação táxica. Se eu perguntei até a vacina, até a vacina. Então a vacina tem, como o senhor sabe, tem o mesmo tema de aprovação científica lá fora, tem umas etapas para ser cumprida aqui. A gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar. Eu falei que o dia de vir vai ser o projeto de uma vacina, um mundo caiu na minha cabeça. É uma honra trabalhar com o senhor nesse período. Cala aqui, cala aqui. É o nosso padrinho. Eu tive conhecimento, conversei bastante com o grupo aqui pela rede. Eu vou entrar em contato imediatamente com a mesa da saúde para já sair da peça aqui e me aviso. Ou então você mesmo, para não ter cobrado, me dá uma sensação sobre aqui. Entre em contato com o padrinho e o senhor. O que a gente pode fazer para atender? Aqui tem um especialista em aritimia cardíaca. E ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar toxoquina. Foi potencializado para exatamente o pessoal fugir. Talvez o senhor não vai ver de muito barato. Tive esse entendimento? Sim. Não é o que eu quero, mas muitos mestres achavam, inclusive o uso materno, que a linha não era aquela.